Ótima promoção em calçados pra você na Chile, são duas lojas, uma no Shopping Matarazzo e outra no Shopping Interlagos, calçado infantil, infanto-juvenil, adulto, pra homens e mulheres. Olha, não tem como botar defeito, gente, porque o preço tá muito bom. Vem cá que eu quero mostrar o sapato unissex, esse é o tipo drive, consolado em látex, esse vai sair com preço especial do 33 a 43, 12 reais e 90 centavos, tem várias cores diferentes, tá? Tá valendo a pena, só que esse preço pode ser dividido em duas vezes sem juros e um aviso que o pessoal aqui quer dar pra você, hein? Eles não tão embutindo os juros no preço dividido em duas vezes, uma agora, outra 30 dias, pode mostrar agora. Tem o XKW, esse pra você usar com fusor ou com um legging, 9 reais e 90 centavos do 33 até o 39. Tênis Lecheval, tem todos os modelos, mas tem poucos pares, então venha correndo porque o preço, dá uma olhada, 19 reais e 90 centavos do 33 até o 42. E pra criançada, tênis bem barato mesmo, da Nautilus, tem várias cores diferentes, 9 e 90. Dividido em duas, muito barato, né? Vai do 28 até o 32. A botinha de borracha do Sonic, do 23 ao 32, 5 reais e 90 centavos, acredite se quiser. Dá uma passada nos outros tênis de marcas, principalmente volta às aulas, tênis azul marinho, branco, pode vir correndo pra cá na Chile, isso que tem pra você. Promoção só até segunda-feira, hoje até as 10 da noite, as duas lojas vão estar abertas. Shopping Matarazzo, Turiaçu, 2.100, loja de 57 e Shopping Interlagos, Avenida Interlagos, 2.501, loja C9, no corredor do Carrefour. Abre amanhã só do Shopping Matarazzo, aqui na Turiaçu, tá? Então venha correndo, aproveite, segunda-feira ou o término do estoque. Chiles Calçados. Chiles Calçados. Chiles Calçados. Chiles Calçados. Obrigado.